E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, que está completando três anos no ar aqui no YouTube. E esse vídeo é de um sorteio. Em seguida eu vou explicar a vocês como participar. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Antes dos cartazes, eu vou falar para vocês como participar do sorteio que vai ser realizado sábado agora, dia 16 de julho. O vídeo que vale é esse aqui, pessoal. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a inscrição. Então ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida para ajudar o canal e o mais importante, colocar aqui embaixo um comentário. Serve qualquer comentário, dicas, elogios, sugestões, enfim, o que vocês querem ver futuramente aqui no canal. Enfim, esse espaço aqui é de vocês. O sistema vai pegar o ganhador aqui pelos comentários. Então, quanto mais vocês comentarem, mais chances vão ter de ganhar. Lembrando, tem que ser nesse vídeo e o sorteio será numa live nesse próximo sábado, dia 16 de julho, aqui no YouTube, às 20 horas. Combinado, então? E agora eu vou mostrar para vocês o primeiro cartaz que faz parte desse lote. É um cartaz de cinema, pessoal, é original. Nem todos estão novos, porque, enfim, são materiais de cinema e foram utilizados em alguma sala de exibição. Mas esse aqui, pessoal, está novinho. Olha só, é um teaser de Todo Mundo em Pânico 4. Deixa eu mostrar aqui atrás, para vocês verem que realmente é cartaz de cinema. Então, esse vai ser um deles que vai aqui para o grande vencedor, que, novamente, eu vou ressaltar, vai ser enviado enroladinho aqui para não ter problema. O próximo cartaz é mais um do mesmo filme. Era na época, pessoal, que eles faziam vários cartazes, teasers, que eles colocavam nas salas de cinema antes da exibição dos filmes. Então, nesse caso, é Todo Mundo em Pânico 4, novamente, nessa outra versão, Eliano, aqui, dos dedinhos do Jigsaw. E olha só, é de cinema. Esses dois estão bem novinhos. Vamos para o próximo. O próximo é o cartaz do filme brasileiro, A Sogra Perfeita, pessoal. Tem um pouquinho, tem um rasgadinho aqui, enfim, é só aqui na pontinha, mas o resto está inteiraço e ele é, vale a pena ressaltar novamente, também de cinema. Vocês podem ver que ele é frente e verso. Então, está aqui uma recordação de um filme nacional. Os próximos cartazes são da nova versão de Space Jam. Olha só que legal, dos personagens, no caso. Vocês vão receber aqui o grande vencedor, ele também tem um pequeno detalhe aqui, pessoal, na lateral, me desculpem. Mas eu vou conseguir, em breve, novos cartazes e vai ter, novamente, mais sorteio aqui. Então, o próximo é desse aqui, do Pernalonga, do Space Jam. O próximo é essa versão aqui, com a personagem Lola, também do mesmo filme do Space Jam. É muito legal essa coleção que eles fizeram, que cada personagem ganhou seu cartaz. Eu acredito que eu tenho quase todos aqui e eu estou disponibilizando esses aqui para o sorteio, para o grande vencedor levar para casa, para decorar, enfim, o seu home theater, para decorar seu quarto, sua sala. E o próximo cartaz, também é com o personagem Patolino. Fechando aqui os três, digamos assim, principais, não tem o Lebron, que eu também não tenho, com o filme Space Jam, um novo legado. Olha só, pessoal, tudo cartaz, teaser de cinema, voltando aqui atrás, ó, todo espelhadinho. E voltando, né, pessoal, eles são usados, mas, né, decora, é bonitinho, aqui está bem coloridinho. Eles até que estão interassos, porque esse material todo mundo sabe que depois que sai de cartaz, teoricamente, né, eles são inutilizados, as distribuidoras, enfim, pegam de volta, ou vão parar aqui nas mãos de colecionadores de cartazes. O próximo cartaz é esse aqui, bem escuro, aqui bem preto no branco, super clean, digamos assim. O próximo cartaz é de um filme de terror, olha só. Esse daqui, pessoal, é bem simples, é preto no branco mesmo. O mensageiro do último dia, não assisti esse filme ainda. Inclusive, vocês podem botar aqui nos comentários o que vocês acham dessa seleção de cartazes. Inclusive, o comentário que vocês colocarem aqui embaixo, farão vocês concorrerem a esse lote de cartazes de cinema. Vamos para o próximo. O próximo cartaz é da lenda de Beowulf, da minha querida Warner Brothers. Esse cartaz está novinho, novamente aqui a parte de trás. Ele é de cinema e ele está nesse lote aqui. Coloque embaixo seus comentários, vão colocando já agora, que até a hora da live vai estar valendo os comentários aqui nesse vídeo, que vai ser neste sábado, dia 16 de julho, às 20 horas. Então, até esse horário, vocês podem, à vontade, ficar colocando comentários aqui embaixo para concorrer. O próximo é esse aqui, pessoal. Está novinho também de Quebrando a Banca. Inclusive, eu tenho esse filme aqui na minha coleção. E quem tiver o filme também, tem a oportunidade de ter o cartaz de cinema, pessoal. São novinho, novinho aqui para a coleção de vocês. O próximo cartaz é da Disney, Atlantis, o Reino Perdido, que inclusive aqui na parte de baixo, curiosamente, tem a propaganda aqui da trilha sonora do filme. Olha só. Esse cartaz aqui é bem simples. Tem um, acho que ele é tipo teaser, eu acho que não é o cartaz oficial mesmo. Mas é bem legal para quem gosta, colocar assim na sala, colocar no quarto do filhão, no seu próprio quarto, enfim. Arrumar seu cineminha em casa e decorar também a coleção, que vale muito a pena. E finalizando, pessoal, esse daqui da animação Família do Futuro. Olha só o colorido disso aqui. Imagina isso na sua parede. O que eu faço, Marcelo? Só colocar aqui embaixo qualquer comentário, que automaticamente vai estar concorrendo a esse lote de cartazes. Vale lembrar, todos vão ser enviados, enrolados em tubo e gratuitamente para qualquer parte do Brasil. E é isso então, pessoal. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo. Siga ontem nos cinemas nas redes sociais, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo e no sábado agora, às 20 horas, aqui no YouTube, dia 16 de julho, para a live do sorteio. E vocês vão ficar sabendo quem será o vencedor. Boa sorte!